O peixe lula é o peixe que tem o rei de doce ao quadrado dos porem-de-araio dos porem-de-araio. E os peixes que tem o rei de doce é o maior. Pode chegar aos 3 metros. O rei é o rei. E o rei é o rei. Isto não, isto é muito útil. O rei é o rei. O rei tem os prolongamentos na cabeça. Que se chama os prolongamentos de pál. Que se chama os prolongamentos de pál. É terrível. Como é que eles não se tomem em relação ao puxão? Como é que eles não se tomem em relação ao puxão? Aqui temos que ter luz e presa. Um e três. O peixe lula. 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 Obrigado.